Enquanto eu sinto a lágrima descer Me sinto fraca pra me defender E no meu coração eu carrego um vazio Do tamanho de você Me sinto perdida mesmo na multidão O mundo quer aplausos, tu só quer meu coração Estou abraçada, mas me sinto só Em meio a tantos não passamos de pó Poeira em meio a nada Mas eu sei que só preciso de você E eu, e eu sei Que eu não preciso entender Mas que eu preciso aprender a confiar E por mais que eu tente Não saberia explicar Não saberia explicar Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar, eu sei que vem Porque me amas E tudo que há em mim eu quero oferta Entrego de minha vida em teu altar Porque eu te amo, Jesus Só peço que venhas e que olhes pra mim Pois todo o meu prazer se concentra em ti Em te ter comigo Tu és a razão real do meu viver Só em ti encontro o que é preciso ser Tu és o meu noivo, tu és o meu novo Em ti está o meu viver Em ti está o meu prazer Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar, eu sei que vem Porque me amas E tudo que há em mim eu quero oferta Entrego de minha vida em teu altar Porque te amo, Jesus Eu te amo, eu te amo Eu te amo, Deus Sim, eu te amo Sim, eu te amo Sim, eu te amo Sim, eu te amo Se eu te amo, Deus Amém.